fala galera beleza bem vindo a mais um vídeo do nosso canal hoje você vai aprender como fazer uma softbox caseira gastando um pouquinho é isso mesmo pessoal esse vídeo aí é pra você que é um youtuber que está começando agora e que não está com aquela condição no momento de comprar uma softbox pro no mercado livre ou até mesmo um ring light então hoje você vai acompanhar o passo a passo de como ter sua softbox gastando aquele precinho lá embaixo tá bom lembrando que o link do material vai ter na descrição do vídeo tá bom logo após acabar o vídeo você pode estar aí na descrição conferindo os materiais que você está comprando e o passo a passo você acompanha aqui no canal lembrando que você que ainda não é inscrito já aproveita e para se inscrever no canal e para ativar as notificações e você que já é inscrito já aproveita para deixar aquele like tá bom então sem mais enrolação bora pro vídeo bom pessoal já aqui com o nosso papelão né já posicionado vou agora aqui é fazer as marcações né já está tudo aqui separado os pontos né a gente vai dar o acabamento com a régua né para ficar mais fácil para fazer o corte tá bom então confira aí o passo a passo bom pessoal já pronto aqui o desenho do nosso molde né da nossa softbox e agora com o auxílio de um estilete a gente vai fazer os cortes aqui é do nosso projeto né já pra preparar o próximo passo tá bom aí pessoal você pode aproveitar para se inscrever no nosso canal e também para ativar as notificações aí para não perder nenhum conteúdo do canal tá bom então vamos junto e aí e aí e aí e aí beleza pessoal já soltou aqui o nosso nosso molde né e agora a gente vai dobrar aqui as quatro laterais né do nosso papelão é para fazer a parte da colagem né e com o auxílio de uma régua você vai tá fazendo esse procedimento né você vai botar aí de uma forma justa né apertar bastante para poder puxar a lateral do papelão tá bom e dessa forma você vai utilizar é nas quatro laterais aí né a régua pressionada e puxando sempre a lateral do papelão tá bom e aí e aí e aí e aí agora vai ficar mais ou menos assim ó vou tá unindo aqui as quatro pontas aqui gente essas laterais depois estarei fazendo ajuste né vou dar mais um corte aí para ficar bem quadradinha tá certo e vai ficar mais ou menos assim ó aqui o nosso fundo e aqui a parte interna onde vai ficar as peças tá bom então a gente segue aí para o próximo passo beleza pessoal já aqui com o nosso projeto né já preso aqui com as fitas nas quatro laterais é agora a gente vai é tá encaixando aqui a nossa luminária para ver como ficou né se tá encaixando perfeito se tem algum problema aí para a gente corrigir tá bom beleza galera aí encaixado perfeitamente né as quatro laterais podem ver aí ó super da hora né show de bola hein e aí agora a gente vai seguir aí é para o nosso próximo passo passo né que é fazer é a colagem das laterais aí com a cola silicone nessa cola aqui ó muito da hora viu gente ela quando seca fica super firme aí o acabamento e vamos junto e aí e aí e aí beleza pessoal agora a gente vai colar por fora aí os quatro cantos da nossa caixa né do nosso fundo aí da softbox e com auxílio de um pedaço de papelão você vai espalhar e você vai espalhar aí a cola né de pouco a pouco fazendo isso para as quatro laterais e quando terminar que tiver seco aí agora você pode estar removendo a fita né a gente vai estar removendo então acompanha aí o passo a passo desse projeto e aí e aí e aí bom pessoal já aqui com a nossa caixa já tá toda colada né vocês podem ver aqui as quatro laterais e já tudo ok e agora a gente vai aguardar secar né para depois tá removendo essa fita tá bom e agora a gente vai pegar aqui né nossa luminária aqui da softbox né essa peça aqui para fazer um furo aqui no papelão para estar passando aqui é o cabo de força logo após a gente vai fazer aqui e a perfuração aqui também na peça né com esse metal aqui ó para fazer aí o suporte é para o nosso tripé ok vamos estar colocando aqui e perfurando aqui a nossa softbox né nessa parte e nessa outra parte também ó e aqui estaremos colocando um parafuso né para fazer esse procedimento e antes pessoal quero mostrar para vocês aqui também é nosso papel cartão né que vai dar aquele acabamento aí especial no nosso projeto beleza papel cartão aqui é na cor preto fosco né muito bacana aqui com o auxílio de uma chave de fenda a gente vai estar fazendo aqui a perfuração né para passar é a fonte aí né do nosso paflon né do nosso softbox tá bom aí nessa lateral pessoal a gente vai medir aqui né o meio do nosso nosso fundo aqui ó 20 centímetros né vamos estar dividido aqui no meio 10 centímetros inclusive eu já deixei com a base aqui marcada ó com 10 centímetros né aqui no meio e aí eu deixei com 1 centímetro né a distância aí para a gente fazer a perfuração é do outro lado né o mesmo esquema 20 centímetro aí você vai dividir ao meio aqui né que dá 10 e aí você marca aí 1 centímetro aqui beleza aí agora você vai pegar aí a sua a sua luminária né vai encaixar dentro aí aí aqui você vai já dividiu aqui o meio né você vai procurar aqui o meio da sua luminária né pessoal seguindo esse pontinho aqui ó eu vou te dar aqui um riscozinho né para ter a base do meio e aqui do outro lado o mesmo sistema né o meio né você dá aqui esse risco né inclusive eu já deixei aqui a base já para a gente ter uma noção tá certo e aí você vai retirar a sua luminária e fazer aí a perfuração para colocar o metal né que vai ficar preso aí na sua luminária vamos fazer aqui a perfuração nessa parte aqui com o auxílio de uma furadeira beleza pessoal já foi furado aqui um lado agora a gente vai vir aqui para o outro lado né para fazer aí o próximo furo ok já com a nossa luminária paflon já furado aí nas duas laterais a gente agora vai pegar a nossa peça de metal né para estar perfurando também aí vamos colocar aqui na medida para ver né a posição e aí depois iremos estar fazendo aí os dois furos né para ser colocado o parafuso aí entre a peça e o paflon estou aqui com esse parafuso essa rusca que vai ser colocado entre a luminária paflon né e o nosso metal e aqui estou com a peça também né a peça já está furada aí só no ponto de ser acoplada aí entre a luminária né e o fundo da softbox bom pessoal já com o nosso papel cartão aqui na nossa bancada agora a gente vai tá fazendo um rascunho né inclusive já deixei aqui um rabiscozinho né dos traços aqui do nosso rascunho e agora eu vou estar aqui reforçando aqui as linhas para logo na sequência fazer o corte e tá colando aí no fundo da nossa softbox e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso galera Legenda Adriana Zanotto